O que é que nós faz? 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 A senhora tá aí. Então não foi um sonho? Eu tô aqui, não é sonho não. Eu quero saber a sua resposta. Resposta. Se é sim ou é não, dona Lucinha? Eu acho que vou desmaiar de novo. Se eu aceito, irmão, tá vendo que joga um bird de água na cama? Não, não. Dona Mocinha, dê logo uma resposta. A resposta é... É sim. Eu aceito. Jesus, eu vou me casar? Eu vou me casar. Eu vou 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 casar. Papai, o que está me pedindo? Não tem vergonha? Não fale assim comigo. Eu ainda sou seu pai. Se é pai, deveria saber que é o culpado por toda essa confusão. Sempre me proibiu de namorar o Guilherme. Eu pensava que ele era seu irmão, minha filha. E nunca teve coragem de falar sobre essa suspeita, papai. E que espécie de pai é você? Que pensava que o Guilherme era seu filho. E sequer deu um abraço nele. E por ter mentido a vida toda, provocou toda essa confusão. Eu não provoquei nada. Foi sua irmã que se atirou nos braços dele. Não ponha culpa na graça, papai. A graça errou. E o Guilherme também. Mas se não fosse o seu medo, eu já estaria casada com o Guilherme há muito tempo. E o senhor, papai, não terei me perdido no jogo de cartas por um velho lambão. Minha filha... Eu sempre quis ser um homem melhor. Quando eu ponho a cabeça no travesseiro, eu... Tenho vergonha. À noite, eu me vi de um lado pro outro, tentando... Corrigir o meu erro. Minha filha, não me odeie. Eu tenho vergonha da minha fraqueza. Ah, papai... Ah, papai... Quando eu era criança, eu olhava pro senhor. Um homem tão grande, tão forte. Eu pensava que o senhor podia tudo. Que o senhor sabia tudo. Mas agora eu cresci. Ah, papai... Não chore. Não chore. Não chore, não chore. Agora que eu cresci, eu entendo. Eu entendo que o senhor é apenas um homem. Um homem com qualidades e fraquezas. Eu amo o senhor. Eu amo o senhor. Eu amo o senhor, assim como uma filha deve amar um pai. Minha filha... Você perdoa a surra que eu te dei? Vamos esquecer isso. Vamos esquecer isso. Vamos esquecer isso e tocar a vida pra frente. O senhor não pode ficar sem casa e correr o risco de ser preso. E a graça... A graça vai ter um filho e não pode ficar sem casa. Eu vou salvar a família, papai. Eu vou casar com o Conde. Mas não me esqueceria a ver... A graça vai ter um filho e tudo. Um filho e ele sólou. Vamos ver. Vamos ver.